Ei pessoal, Rafael Bronizio aqui com vocês mais uma vez. Estou um pouquinho sumido? Estou, mas é por conta de outros projetos. Terminei recentemente um curso de uma semana pelo Instagram, então se você não me segue lá, está perdendo muito conteúdo. Arroba Rafael Bronizio, me procura lá. E também aqui, não esquece de dar uma força, de dar uma incentivada aí com a sua curtida, com os seus comentários e tudo mais. Bom, então hoje eu quero trazer bem rapidamente aqui, de forma sucinta para vocês, a leitura facial do Sérgio Moro. Ele que vem se posicionando aí politicamente e algumas pessoas perguntam, mas será? Então, a leitura facial, ela mostra com muita clareza a forma como a pessoa se comporta. Ela não diz, talvez, especificamente o quê, né? Tipo, o que a pessoa é, mas ela diz como que a pessoa exprime aquilo que ela é. Visto que o tempo pode fazer com que a pessoa mude, as novas experiências de vida, as experiências religiosas, paternais e maternais, enfim. Mas o rosto evidencia isso. Então, você deve ter já visto, se não viu, depois você vê aí, que eu fiz a leitura do Bolsonaro. E o interessante é que o rosto dele, ele tem essa mesmíssima característica aqui, olha. Que é quadrada, você vê, é um rosto extremamente robusto, extremamente quadrado. E o rosto, com essa característica, ele traz informações como o perfil de liderança. Eu até comentei isso lá também, né? Que é um perfil nato de pessoas com facilidade de liderar. Isso por causa da personalidade, né? Que é firme, que é forte, tem uma conduta mais imponente, impositora. Então, essa característica, ela acaba deixando marcas aí de pessoas que fazem a diferença, né? Ou que anseiam fazer a diferença naquilo que elas se propõem, naquilo que elas põem as mãos. E o rosto quadrado, ele fala do equilíbrio, né? Mostra o lado equilibrado da pessoa. E dentro do contexto dele, eu até arriscaria dizer sobre franqueza, né? Porque são pessoas diretas, são pessoas que vão direto ao ponto. Então, pode reparar, rosto quadrado, até passa aquele aspecto de calma, de mais pacífico. E assim, o que a gente vê dele, realmente isso faz sentido, né? O que a gente vê. Mas, eu arrisco também aqui um pouquinho de emocional, né? Apesar de, de repente, não exprimir, mas um emocional que influencia em muitas coisas na vida dele. Por causa disso aqui, olha, esse aqui você vê que é o lado esquerdo. Apesar que eu estou sendo hipotético aqui, porque eu não sei se ele é destro ou se ele é canhoto. Mas esse lado esquerdo aqui, estimulado, ele vai falar de mais força, né? Mais imponência na hora de, na hora que faz a marca da concentração. Você vê que é do lado esquerdo, não é harmônico, não é dos dois lados por igual. Então, algumas pessoas, inclusive, não os têm. O meu também é do lado esquerdo. Então, eu sei bem como que é essa questão. Então, além dessas coisas que eu estou falando, o rosto quadrado também aponta para conservadorismo. Isso também, eu lembro que eu falei lá no vídeo do Bolsonaro. Então, são pessoas que são, gostam de mostrar o conservadorismo, né? Não, as suas ações, elas são mais pautadas naquilo que pode ser, que esteja dentro, né? Como o concorrente lá até fala dele, né? Dentro das quatro linhas da Constituição, ele usa muito esse termo. Então, olha, curiosamente, dentro das quatro linhas faciais, agora parafraseando aqui, brincando com vocês. Mas faz todo sentido, né? Visto a esse grande conservadorismo. E também é comum serem mais organizados com as suas coisas. Agora, o ponto de atenção que fica, que é exatamente o que em alguns pontos acaba gritando também lá no Bolsonaro, é a questão de rigidez e de inflexibilidade, que são características também dessa feição facial mais quadrada. Então, são controladores, pessoas, perfil de pessoas que gostam de controlar. Mas esse controlar não necessariamente é por mal, é porque são pessoas que prezam pelas coisas bem feitas. Então, elas muitas vezes acabam sendo autoritárias, teimosas. E no caso dele, também muito sistemático. Por quê? Justamente por causa dessa questão toda aí de prezarem pela imagem, pelo nome e, sobretudo, pela bandeira que eles defendem. Daí, muito comum serem francos naquilo que falam. E muitas vezes, mesmo que não são naquilo que falam, vão demonstrar serem possuidores de tamanha franqueza. Então, tem outras características que já, tipo assim, tanto faz quanto tanto fez. Mas o rosto quadrado, não. São mais sistemáticos, tá? Agora, outro ponto aqui que me grita aqui bastante na característica dele, da faciais dele, são os olhos dele, você percebe que a pálpebra superior móvel, ela não fica à amostra. Ela é como se estivesse cortada, fica uma linha reta. Então, essa linha reta, ela na leitura facial mais tradicional, ela também tem informações importantes a nos dizer, né? Que são pessoas bastante pragmáticas, né? É o perfil de pessoas pragmáticas, né? Que são mais, é... Menos rodeio, é mais direto ao ponto. Então, são características firmes de pessoas que prezam pelo seu individualismo, são mais reservadas, e são mais, geralmente, mais secas. É só você olhar. São características de analítico, de observador crítico. E isso acontece muito por conta da ação, né? Dessa musculatura aqui, que ela acaba sendo estimulada para baixo, né? E esse estimular para baixo, tem algumas musculaturas aqui importantes, como o prócero, o corrugador, enfim, que fazem esse movimento. Então, esse puxar a região para o centro, ou seja, para baixo, para baixo, aqui, ó, para baixo, isso é que dá esse aspecto de pálpebra cortada e de sobrancelhas baixas, que também vai concordar com o contexto de criticidade, de pessoas muito analíticas, muito observadoras. Então, está dentro desse contexto aqui, tá? E outra coisa, ainda falando de sobrancelha, olha, você percebe, tanto essa aqui que eu estou usando como base principal, apesar que não é a melhor foto, até porque ele está com a cabeça um pouco mais elevada, então, essa daqui a cabeça já está mais baixa um pouquinho, mas está muito escura aqui. Então, como nós não estamos fazendo análise completa, estamos vendo apenas alguns pontos, então, eu optei por essa aqui como principal. E essa aqui também está lateralizada, né? Então, essa aqui nos ajuda a olhar, por exemplo, a questão da orelha descolada, certo? Bom, mas como eu estava falando da sobrancelha, já falei dela baixa, e combinando com o ângulo que você vê, olha só, tem uma pontinha aqui, olha, de ângulo, você vê aqui, ó. Então, isso vai confirmar com tudo que eu estou falando sobre a questão da mente de gestor, que são pessoas com grande capacidade de gestão e, mais uma vez, confirma com a personalidade muito forte. Então, é o tipo de sobrancelha de pessoas que gostam de estar no controle, né? E quando soma, quanto mais a sobrancelha for baixa e mais angulosa, mais intimidação a pessoa, mais poder de intimidação a pessoa tem, tá? Então, olha, já fazendo o contexto com a questão do fato de ser quadrado aqui, e dessa pálpebra aqui, você vê novamente aqui, na sobrancelha, que são pessoas que não gostam de ser contrariadas. É o perfil de quem tem esse ângulo, entende? Não gostam. E é comum se irritar facilmente. E lembra que eu falei aqui de pessoas independentes, né? Aqui, mesma coisa. São pessoas que gostam de terem essas ações mais independentes. Talvez até seja um dos indícios que se confirmou quando ele resolveu abrir mão do cargo que ele tinha no governo Bolsonaro, justamente pela não autonomia plena que ele pensou ter. Ou pensou que teria a ter, ou que seria dado, ou que foi prometido e não foi cumprido. Então, você percebe. E eu já observava isso desde antes, né? De ele entrar no governo, que talvez seria uma situação que não daria muito certo por muito tempo. Porque já viu aquele ditado que dois bicudos não se beijam? Então, são ele, tanto ele quanto o Bolsonaro, tem características faciais muito semelhantes. Não estou falando de feição, estou falando de características. Então, você vê que são pessoas que têm essa dificuldade aí com relação a abrir mão de certas coisas. Então, isso acaba complicando. Mas nele também a gente vê muita questão de força de vontade de pessoas que imprimem a sua vontade. Agora, uma outra coisinha aqui interessante, olha os lábios dele, né? Como são finos. Eu não vou falar aqui de novo da característica do lado fino, mas você pode ir lá de um vídeo do Bolsonaro que eu falei, tá? Eu vou dar preferência a coisas que eu ainda não falei. Então, isso aqui eu não falei. Você vê que todas as fotos com ele, a boca, ela tem esse caimento, tá vendo? Todas elas têm esse caimento. Então, já teve vídeo que eu expliquei o porquê que acontece em um nível neurofisiológico, com a atonia da musculatura dessa região, né? Dos músculos chamados depressores da face, que são esses que pegam nessa região que eu passo aqui agora. Mas, esse formato aqui, ele vai revelar, sim, com certeza, pessimismo e até desânimo, certo? Então, é uma característica que não é que a pessoa vai demonstrar, mas no íntimo dela, ela acaba conservando. E a neurofisiologia não tem pena, ela vai evidenciar, certo? Ela vai evidenciar. Pode ter característica de medo também? Muitas vezes, sim. Aí, dependeria de um contexto mais amplo, do qual, sinceramente, não consigo, nesse primeiro momento aqui, precisar para vocês. Tá? Mas, aqui, novamente, isso aqui vai falar também de temosia, vai falar também de pessoas exigentes, vai falar também de dificuldade na hora da comunicação. Inclusive, ele mesmo se diz, né? Que as pessoas até brincam com ele, dele, do jeito de falar, né? E, na verdade, não é jeito de falar que vai definir se alguém vai ter um bom governo, né? Se fosse assim, já tivemos tantos de oratória impecável aí e, na verdade, não quis dizer nada, né? Mas, você vê essas características, tanto aqui da boca, quanto somando com essa pálpebra superior, que não é aquela pessoa povão, né? Que é aberto, que é comunicativo, que é expressivo. Não é. Isso aí a gente vê, nessas características dele, que não é o perfil dele, tá? E, também, dentro da leitura facial, ainda falando da boca, você vê também que são pessoas que preferem levar a vida com mais seriedade, né? Assim, pode até rir de uma coisa e outra, mas são mais difíceis de sorrir. Eu não sei como que é a vida pessoal dele, mas o perfil aqui mostra isso. São pessoas que não são de ficar rindo, também não quer dizer que sejam pessoas ruins, não é isso. Mas é perfil, pessoal. Tem aquelas que você olhou e já tá rindo. Tem outros que não. Ele é desses que, com certeza, não. Talvez a longa trajetória dele, né, de juiz, tenha treinado ele, né, inconscientemente a ser assim. Você vê que essa imponência que ele se treinou pelo longo da vida, evidencia isso até no queixo dele, no posicionamento. Você vê que a maioria das fotos dele tá assim, olha, com o queixo projetado ao ponto de ver, né, essa parte daqui da garganta dele, né, que é uma característica de rosto projetado, de pessoas que sabem, né, que detêm determinado poder, então o queixo acaba se elevando, tá. Mas, pessoal, nesse contexto aqui, é bem comum a gente ver pessoas que são extremamente honestas, extremamente justas com os seus princípios, né. E outra coisa interessante dentro desse contexto aqui é que pode existir, com certeza, timidez e um aspecto de solitário, tá. Então, são algumas características aí, deixa eu ver aqui, tá. De imediato é isso, poderia falar alguma coisa aqui da testa, mas não precisa, já tá em congruência, na bochecha também. As narinas aqui abertas, lembrando que o rosto dele tá muito projetado pra cima, então, bom. Ah, tá, e as orelhas dele, você vê que são bem destacadas nas fotos. Tem uma de lado que se bobear, é, assim, se jogar no alto, ah, se ele se decidir se suicidar, ele não morre, porque a orelha faz com que ele voe. Tô falando isso por experiência própria, que a minha orelha também é bem, é, bem avantajada. Então, brincadeiras novamente à parte aqui. É, essa característica de orelha, que são descoladas, né, comumente chamada de abano, inclusive fiz um vídeo aqui no canal chamado, chamado de sou orelhudo com muito prazer, né, inspirado justamente em mim pela minha orelha abençoada também. Bom, então, isso aqui são características de ideias e opiniões fortes, você vai ver, né, é comum esse perfil aqui de orelha. Ah, mas que ligação tem orelha com opiniões e ideias fortes, Brunice? Não vou explicar aqui, só você ir lá no vídeo que eu falo sobre sou orelhudo com muito prazer, que lá eu explico detalhadamente a neurofisiologia disso aqui, tá? Então, são pessoas inconformadas, são pessoas mais independentes novamente, que gostam de agir com independência, foi assim com ele a vida inteira, né, como juiz, enfim. E isso aqui vai falar de muita resistência, muita teimosia, corroborando com tudo que eu já falei, né, tem um colega aí que fala que é um perfil de orelha de revolucionários, né, são pessoas contestadoras, né, pessoas obstinadas naquilo que elas fazem, enfim. Bom, eu peguei um contexto aqui, né, a gente sabe que leitura facial, fisionômica, você não pode pegar apenas uma parte e definir uma pessoa apenas uma parte, então eu peguei algumas coisas aqui, que dentro das propósitas técnicas tradicionais e científicas, acabam, vamos dizer assim, levando para uma confluência de assunto, né, de característica. E foi mais ou menos o que eu falei aqui, né, peguei apenas uma confluência aqui para vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado, um forte abraço, deixa eu curtir aí para incentivar o trabalho, me chama lá no... me... me... me chama não, na verdade, me segue lá no Insta, e até o próximo vídeo, forte abraço, valeu!